Havia um anseio muito grande no meu coração. Quando eu me entreguei ao Senhor, eu percebi que a Palavra de Deus funcionava pela fé. Eu não sabia como fazer isso funcionar para mim. Conhecer a Palavra fé. Conhecer a definição de Hebreus 1, 11 e 1. O que diz Hebreus 11 e 1? A fé é o firme fundamento. O que mais? As coisas que não se esperam. As coisas que não se veem. Mas a convicção de que vai acontecer. Mas eu não sabia como que isso funcionava para mim. Um dia, eu me deparei lá com Lucas 17, 5. Eu ia começar com outro texto, mas eu quero começar com Lucas 17, 5. Eu quero começar com essa oração que os discípulos fizeram. Porque por muito tempo eu orei assim. Por muito tempo essa foi a minha oração. Essa foi o meu desespero. Esse foi o anseio. A minha busca. Todos acharam? Amém? Amém. Então diz assim a Palavra do Senhor. Disseram então os apóstolos ao Senhor. Aumenta-nos a fé. E por muito tempo eu orava assim. Senhor, aumenta a minha fé. Eu não entendia. Parecia que Deus estava surdo. Não me ouvia. E eu orava, Senhor, aumenta a minha fé. E eu então resolvi meditar aqui. E falei, Senhor, por que o Senhor não respondeu? Falou assim, toma a fé então aos teus discípulos também. Por que o Senhor não aumentou a fé deles? Mas o Senhor respondeu. Olha o versículo 6 da resposta do Senhor. Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, Desaia, raia daqui e planta-te ao mar. E ela vos obedeceria. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. O Senhor não disse para eles, recebam fé. Tenha sua fé aumentada agora. E eu percebi então, que essa não é uma boa oração. Jesus não respondeu ela para os discípulos como eles gostariam de ter a resposta. E não me respondeu também como eu gostaria de ter a resposta. Por que? Por que? Por que que Jesus Não respondeu aos discípulos? Por que que Deus não ouve essa oração? Por que? Você vai ver aqui que Parece que os discípulos pediram uma coisa e Jesus respondeu outra coisa. Ou seja, Jesus respondeu, não segundo o que eles queriam, Mas aquilo que eles precisavam ouvir. Porque ter fé não é uma questão de Deus dar ou aumentar. A todos, ele já deu uma medida de fé. O dia Em que vocês Abriu o seu coração, tudo começa. Não sei se é a primeira vez que você está aqui. Não sei se você já Se rendeu a Jesus Cristo Convidando Esse Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu sei que tudo começa Naquele dia Em que nós decidimos nascer de novo. Em que nós decidimos Convidar a Jesus Cristo Para entrar em nosso coração. Nos rendemos a Ele. Naquele dia em que nos tornamos Filhos de Deus, conforme João 1,12 Mas a todos quantos receberam E nele creram Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Tudo começa no dia Que você se torna filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos com criaturas E nos tornamos filhos de Deus. Passamos a ser filhos de Deus No dia em que nós recebemos a Cristo. Glória a Deus. E aí, Judas Se você quiser abrir Lá em Judas 3 Nós vamos ler hoje um pouquinho a Bíblia Vamos passear pela Bíblia. Glória. Judas 3 vai dizer assim Amados Enquanto eu empregava toda a diligência Para vos escrever Acerca da salvação que nos é comum Sentir a necessidade de vos escrever Exortando-vos a batalhar pela fé Que de uma vez por todos Foi entregue aos santos A fé no dia em que você recebeu a Cristo Ela foi te entregue Foi entregue a todos Foi entregue a mim E foi entregue a você Fé foi entregue Mas nós precisamos Nós precisamos Como colocar a fé em movimento Como faço para ter a fé Que move o sobrenatural O tema da nossa mensagem é esse Fé Andando pela fé Andando pela fé Movendo o sobrenatural em Deus Como faço Deus é um Deus de princípios Deus é um Deus que ele trabalha De acordo com o que ele deixou escrito em sua palavra Essa é a nossa regra Eu quero começar agora Lá com Abacuque Lá com Abacuque 2 O versículo 4 Abacuque 2, 4 É a primeira vez Que se diz que deveríamos andar pela fé Viver pela fé Que nós teríamos um caminhar diferente Que haveria Abacuque profetiza sobre um grupo de pessoas Um grupo de homens e mulheres Que viveriam Uma vida completamente diferente Do que eles tinham vivido até agora Eles viviam ali De acordo com os sacrifícios Eles viviam De acordo com o que a lei trazia Mas Abacuque profetiza sobre Uma nova espécie de homem Uma nova espécie de mulher Quando eu digo homem No sentido genético de homem e mulher Da raça humana Uma nova espécie de raça humana Que viveria de uma forma diferente Abacuque vai dizer assim Eis que a sua alma Se incha E não é reta nele Mas o justo Pela sua fé Viverá Aleluia Amém Glória a Deus Abacuque começa falando de um homem natural Ele começa dizendo que Existe um homem natural Existe um homem Que anda segundo a carne Que ele Anda com a alma inchada Anda cheio de vaidade Não há retidão nele E aí ele diz Mas vai passar um dia Vai existir uma nova espécie de ser Eu não sei se ele é humano Eu não sei De onde que ele vem Como ele vai existir Eu sei que ele será chamado de justo E sei que ele vai andar pela fé Aleluia Ele vai andar de uma maneira diferente Glória a Deus E Paulo Vai dizer Em 2 Coríntios 5,17 Sobre essa nova raça Sobre essa nova espécie humana Paulo vai dizer lá Que 2 Coríntios 5,17 Ele vai falar sobre a nova criatura Que as coisas velhas já passaram Mas esse que tudo se fez novo E que em uma outra tradução Vai dizer que A velha natureza divina já morreu Que agora Aqueles pessoas A partir de Jesus Cristo Receberam uma nova natureza Eles se tornaram de uma outra espécie Essa espécie que Abacuque Provetizou Que ele não sabia como Não é mais uma espécie humana Porque aquele que nasceu de novo Quando você nasceu a primeira vez Você era humano De carne, osso e sangue Mas quando você nasceu de novo Aquele novo nascimento Que Nicodemus pergunta Jesus Como pode um homem velho Voltar ao ventre E nascer de novo Ele vai dizer Jesus vai dizer Olha O que é nascido da carne É carne Mas o que é nascido do Espírito É Espírito O que é nascido do Espírito É uma nova espécie De homem De mulher É uma nova espécie Agora que tem uma nova natureza Vai dizer Paulo E essa natureza Não é mais carnal Mas é uma natureza divina Glória a Deus Eu já disse isso aqui uma vez E vou repetir Quando você vai classificar os animais Você vai classificá-los por espécie Os cães são da família Dos caninos Os cavalos As éguas são da família dos Equinos E eu e você Somos de que família? Ei gente De que família nós somos? Oi? Não Nós éramos Da família dos humanos Hoje nós somos da família dos divinos Glória a Deus Você hoje É aquela nova espécie Profetizada por Amacuque Glória a Deus Você hoje é justo Por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz Conforme Paulo declara no versículo 21 Do mesmo capítulo de 2 Coríntios 5 Ele diz que Ele diz que Agora Nós Aquele que não conheceu O pecado Ele o fez pecado por nós Para que nele Fossemos feito a justiça de Deus O que ele estava Paulo estava completando Como que nós nos tornamos Uma nova espécie Como que nós recebemos Uma nova natureza Como que nós passamos A ser da natureza dos divinos Paulo está dizendo que Foi por que Por causa da cruz de Cristo Foi por causa do sangue derramado Foi por causa Da ressurreição dele Foi por causa do sangue derramado Seria eu e você Deveríamos ter sido pregado na cruz Estávamos condenados A morte eterna Estávamos separados Da vida com Deus Mas naquele dia Quando nascemos de novo Recebemos a vida divina Tivemos o nosso pecado perdoado E nos tornamos justo É isso que Paulo está dizendo Nos tornamos A justiça de Deus Aleluia O que significa Ser a justiça de Deus Significa que você Pode se apresentar Diante de Deus Como se o pecado Nunca tivesse existido Na sua vida Sem culpa E sem complexo De inferioridade Como a pessoa Mais santa Dessa terra Amém Porque você está coberto Pelo sangue Que você fez No passado Jesus já perdoou E o que você fez hoje Se hoje você pediu perdão Ele já perdoou Deus continua olhando Para você Como a pessoa Mais santa Dessa terra Por causa Do sangue de Cristo E aí Essa nova Espécie De pessoas Essa espécie Que se tornou Justa em Jesus Cristo Ela tem Uma nova Maneira De caminhar Não é mais Como cantamos Não caminha mais Pela vista O mesmo capítulo 5 versículo 7 De 2 Coríntios Nós não andamos Por vista Não andamos Por aquilo que sentimos Que vemos Mas andamos Pela fé E como Que a fé Vem Vamos abrir lá Em Romanos 10 17 Para que não fique Nenhuma dúvida Em nós De como a fé Vem Em Romanos 1 17 Já que você está aí Paulo vai citar Abacu E ele vai dizer E ele vai dizer Assim Versículos 16 E 17 1 16 17 Não me envergonhe Do evangelho Pois é O poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Primeiro do judeu Também do grego Quando ele está Dizendo Primeiro do judeu É porque O Messias Era uma promessa Para o povo judeu Mas os judeus O rejeitaram Então a salvação Se abriu a todos Mas continua sendo Primeiro para o judeu O evangelho E também O é Poder de Deus Para o grego Ou seja Para todos O grego Quando ele fala aqui Representava Todas as outras Pessoas Todas as outras Classes de pessoas Porque naquela época Se existiam Duas culturas Era a cultura judaica Que é a cultura grega Então quando ele está falando Ir para o grego Ele está dizendo Ir para todas as outras culturas Isso inclui Eu e você Amém Pois nele se descobre A justiça de Deus De fé em fé Como está escrito O justo viverá da fé Aleluia Eu vou viver De fé em fé Aleluia Mas como a fé vem Vamos lá Vamos lá para Romanos 10, 17 Vou esperar você chegar lá Porque aí está o segredo Talvez você já ouviu isso Paulo escrevendo em Filipenses 3 Ele vai dizer assim Eu falo com vocês As mesmas coisas Mas não me preocupa não Porque isso é segurança Para vocês Então se eu estou falando Com as coisas Que eu já falei aqui Recebe Porque é segurança Para você Amém Vai dizer assim 10, 17 De sorte Que a fé vem Pelo ouvir E ouvir Pela palavra de Deus A fé vem Pelo ouvir Fé vem Fé vem como? Pelo ouvir Fé vem que eu ouvi Aleluia Duas situações Tem duas situações Aqui que tenho meditado Há dias Talvez anos Já que eu estou meditando nisso Tem duas situações Se o seu coração Não está sendo Despertado A andar pela fé E nós lemos em Romanos 1, 16 Que o Evangelho É o poder de Deus É a fé Duas coisas Podem estar acontecendo A primeira Que eu acho Que não é o caso Desta igreja É que você Não esteja Sendo alimentado Pelo Evangelho De Jesus Cristo Pode ser Que alguém Que não está Sendo Despertado Para andar em fé Ele não esteja Ouvindo O Evangelho De Jesus Cristo Ele pode estar ouvindo Outro Evangelho Que não O de Jesus Cristo Ele pode estar ouvindo O Evangelho Social Ele pode estar ouvindo Um Evangelho Que ensina Que a fé Não funciona Que a fé De Atos Já passou Ou um Evangelho Filosófico Apenas Um Evangelho De filosofia Que São palavras Bonitas Nos fazem sentir bem Mas não mudam A nossa vida Não nos faz Modificar Não nos faz Transformar A nossa situação Esse é um ponto Pode ser Que essas pessoas Não estendam Não estão sendo Expostas Ao Evangelho De Jesus Cristo Que é o poder De Deus Conforme Diz Paulo A outra situação Pode ser Que você esteja Sendo exposto Ao Evangelho De Jesus Cristo Que é o poder De Deus Para mudar A vida Do judeu Para mudar A vida Do grego Para transformar A minha Sua vida E você Não esteja Dando ouvidos Tiago vai dizer Que a palavra Não teve Grande proveito Na vida Das pessoas Porque elas Não receberam Vamos ler lá Tiago 1 Para a gente Ver qual é a maneira Que a gente tem que Receber Ouvir a palavra Para que a fé Entre ao nosso coração E tenhamos a nossa vida Transformada E mudada Porque existe uma maneira Que você pode Receber a palavra O Evangelho O verdadeiro Evangelho E ele não causar Transformação No seu coração Tiago Eu vou achar Tiago capítulo 1 Versículo Vamos ler aqui o versículo 21 Pelo que despojando-vos De toda impureza De todo vestígio Do mal Recebei com mansidão A palavra em vós Implantada A qual é poderosa Para salvar As vossas almas E o versículo E o versículo Bom é esse Preste atenção Recebei com mansidão Eu acho que é Hebreus 2 Que Paulo vai dizer Que as pessoas A fé não operou Grandes transformações Porque as pessoas Não receberam a palavra Com mansidão Então Pode ser A segunda situação Se o Evangelho Não está produzindo Transformação Em sua vida Mesmo você ouvindo O Evangelho De Jesus Cristo Mesmo você ouvindo O Evangelho Que é o poder de Deus Para transformar A sua vida Pode ser Que você não esteja Recebendo Não esteja Dando ouvidos Então a primeira Coisa que eu preciso Fazer Ouvir A palavra Porque a fé Vem pelo ouvido E eu vou ter fé Naquilo que eu ouço Naquilo que eu ofereço Os meus olhos E os meus ouvidos Para ouvir Sim Quando você lê Você está ouvindo Pelos olhos Então Se você se alimenta Só da televisão Se você se alimenta Só do jornal super É bem provável Que você Só se lembre De fazer essa oração Senhor Aumenta a minha fé Quando A fé já foi te dada Agora você precisa Entrar em um processo De fazer a fé Crescer dentro de você De fazer a fé Vim De dentro Para fora E aí Isso tem a ver Com você O que você está dando Ouvidos Irmãos Imagina Um rio Aqui Imagina Vamos imaginar um rio Eu fui em um sítio E o O moço fez Ele foi lá do rio Tirou Um Vamos dizer assim Um veio de água Fez Um lago E aquele veio de água Cai dentro daquele lago Lá na frente A água sai novamente E a água está vindo Alimenta aqui e sai Ela alimenta e sai Imagina se ele cortar A saída e cortar a entrada O que vai acontecer Com aquela água E os peixes Que estão ali Vai o que? Vai parar E o que vai acontecer Com a água parada? Vai morrer A água morre E os peixes vão morrer E a água vai morrer E o que começa a acontecer? Transbordar Oi? Não, a água parou de entrar A água não entra nem sai Antes de secar O que começa a acontecer? A água começa a Podrecer Começa a ficar esferdeada Começa a subir Mal cheiro Até o dia Que ela vai secar E aquilo vai virar Uma terra seca Primeiro ponto Fizemos o veio de água Para a água chegar em você Mas se você parar aí Isso uma hora vai morrer Vai começar a apodrecer Vai começar a feder E vai secar Vai ficar terra seca Tem gente que já está terra seca Porque parou Parou o curso d'água Não para aí É preciso fazer a segunda coisa A fé permanece e cresce Pela própria prática da fé O Romanos 1 Que nós vemos Que a fé é de Fé em fracasso E vai caindo Ou não levanta Não é assim a música Oi? Tropeça aqui E de novo não é assim Não Não canta essa música Essa música não é bíblica não Existe isso que cair Aqui tropeçar Aqui de novo Levanta É de Fé em fé Paulo vai dizer em outro versículo Aos corintios Que é de glória em glória Aleluia É de vitória em vitória Aleluia O nosso problema Começa Exatamente com aquilo que os nossos olhos estão ouvindo Com aquilo que os meus ouvidos estão sendo alimentados Porque se eu não tivesse sendo alimentado com a palavra da fé Mas com a palavra do Faustão Ou Com a palavra do futebol A minha fé Ela vai andar Nesse nível apenas Nesse nível Bem Bem rasa Bem fraquinha E aí você Por isso que a gente ouve muitas pessoas dizer Nós não tenho uma fé como você Claro Tem 24 anos que eu estou exercitando Enquanto você está vendo Como diz o pastor Só criando barrigão Sentado no sofá Comendo e vendo televisão Né? Aí a fé realmente Não virá Galatas 2 20 Vamos lá Paulo vai falar um pouco mais Pastor me controla Meu tempo aí Que o relógio não para não É 9 e meia Quanto tempo eu tenho? 10? Meia hora Meia hora? Duas Eu ouvi meia hora Posso ouvir mais um momento nesse tempo? Duas horas Duas horas Duas horas Duas horas Galatas 2 20 Vai nos ensinar um pouquinho Diz assim Galatas 2 20 Estou crucificado com Cristo Já não vivo mais Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo na carne Vivo-a na fé do Filho de Deus Tem galardão Vivo-a na fé do Filho de Deus Jesus falou que ainda que você serve um pequeno cerro, um copo d'água Você não vai ficar sem galardão de potes alguma É Deus A vida que agora Então Estou crucificado com Cristo Mas eu parece Tem alguns momentos que parece que eu estou crucificado com a novela das oito Eu estou crucificado com o jornal nacional Estou crucificado com o jornal sul Estou crucificado com a rede social Eu não consigo ler a palavra Me dá um sono Mas passar duas horas ali na rede social Não dá sono Não que Meu irmão Eu tenho rede social Também navego Também compartilho Pode ser bênção Ou pode ser maldição Né Como uma história que eu ouvi uma vez Pode ser sorte Ou pode ser azar Depois eu conto para vocês Não é o caso agora Precisamos nos crucificar com a palavra de Deus Nossa Quem aqui pratica exercício físico? A primeira vez que você foi na academia Você começou a praticar exercício físico Mas eu morri depois Foi Uma vontade de parar De desistir É assim meu irmão Paulo diz Olha Eu esmurro o meu corpo E o reduzo à escravidão Você está esmurrando o seu corpo ali E o reduzindo Para que você Ganhe Uma consistência física Os primeiros dias Foram desesperadores E pior que você malhava Eu só vinha a dor Você não vinha o músculo Você não vinha o músculo Que dia Um mês Sessenta dias Noventa dias Aí de repente Alguém fala assim Nossa Você está crescendo O corpo está picando Você é mesmo O primeiro dia que eu falei isso Com meu filho Ele falou Não rapaz Você acha mesmo Aí já começou a querer Comprar as camisas apertadinhas Assim é a fé Você precisa exercitar Você precisa Fazer Práticas espirituais Porque a medida que eu vou praticando a fé Quando eu orei Para a primeira pessoa Que ela foi curada Com a dor na ponta A dor na ponta Do fio do cabelo Aquilo me encheu de fé Eu falei Morte A fé funciona mesmo E aí eu comecei Eu fui Eu fui caminhando Eu fui caminhando Hoje As crianças chegam perto de mim E falam assim Pô ti Eu quero dormir de novo Que me tem aquele sonho Lá com o céu Eu não tenho medo nenhum De orar por ele Porque eu já cresci Eu sei que se eu orar Se o Espírito Santo Me der a direção E eu orar por ele Ele vai ser arrebatado E vai até o céu Eu não tenho medo De orar por uma enfermidade Porque eu sei Que a palavra Me dá essa segurança Que Jesus Cristo Já levou na cruz Todas as nossas enfermidades Que pelas pisaduras Do poder Somos farados E aí Você vê que É quase que parece Que eu estou falando A mesma coisa Porque um ponto Está interligado Com o outro Como aquele rio Que está correndo Entrou aqui Porque aquela água Que vem de lá Que passou aqui Que entrou Ela não torna Voltar para cá Ela vai embora A água limpa Precisa ser vinda Eu preciso estar Sendo alimentado O tempo inteiro E este é o terceiro ponto A fé é alimentada Pela palavra A fé é alimentada Pela oração Não a oração O Senhor aumenta A minha fé Mas a oração Como uma prática espiritual Porque aquele que ora Começa a ter intimidade Com Deus Bem como aquele que lê a Bíblia Vai aprender A ouvir a Deus Eu acho interessante Que Algumas vezes Deus me usa Como profeta E quando eu digo Olha eu quero te dizer Uma coisa que Deus Está me dizendo Para você A pessoa Começa a chorar Algumas pessoas Começam a chorar Outra se põe de pé Outra se põe até De joelho Para ouvir Porque Deus Vai falar De fato Deus vai falar Mas não é Deus Que vai falar Sou eu Que estou falando Inspirado por Deus Mas o profeta A água Pode ter misturado E você não ter Dissermido claramente Aquilo que Deus Está falando Mas a gente Dá uma importância Tão grande Quando o profeta Vai nos profetizar E não damos A mesma importância Quando abrimos A palavra de Deus Meu Deus Porque a palavra de Deus É Deus De maneira cristalina Pura Falando conosco Glória a Deus Sem intermediários O dia que eu descobri Que Deus Mandou o profeta Depois que ele Falou comigo Por meio da palavra Eu não ouvi Depois que ele Falou comigo Por meio do Espírito Santo Eu não ouvi E aí sim É necessário Que Deus Mandar um profeta Quando um profeta Vem me falar algo Me dá uma tristeza Irmão Irmão Estou tendo intimidade Com o Senhor Eu não estou Meditando Como me convém Meditar na tua palavra Eu não estou parando Para ouvir a voz Do teu Espírito Santo Foi preciso O Senhor me mandar Um profeta Por causa da minha Desobediência Em te ouvir Meu Deus Pela leitura Da palavra Não tem jeito De você crescer em fé Se não ler palavra Porque a fé Vem pelo Ouvir Ouvir E Paulo vai completar A fé de Deus Ela vem por ouvir A palavra de Deus Mas você pode ter fé Em um monte de coisa Vai depender Daquilo que você está ouvindo Paulo deseja Em Romanos 10,17 Que a fé sua Seja alimentada Pela palavra de Deus Ah, mas eu já li A Bíblia toda O ano passado A água já passou E foi embora Se você não continuar lendo Irmão Você vai estar Sujeito a cair O dia que você parar De ler a Bíblia Parar de orar Está chegando A queda Na sua vida Ai de mim Se não ler a palavra Ai de mim Se não meditasse Na palavra Todos os dias Você acha que o pastor Renato Me convidou Meio dia Eu estava No trabalho Saí Fui para casa Fui levar menino Para a escola Fui levar mulher No shopping Como eu ia preparar Essa palavra Se eu não tivesse Uma convivência Diária com a palavra Não tem jeito Não flui Não ia passar Nada agora Para vocês O que eu fiz Foi Buscar o endereço Dos versículos Que eu já sabia Que eu tinha lido Eu fui apenas Procurar a localização Deles Para me dar O endereço Corretinho Senão você ia falar Assim Está falando Que está na palavra Mas me mostrou E pelo jejum É um tripé Já diz isso aqui Uma vez Conheci um homem Que se movia Em Deus Ele me contou Olha eu me movia Em Deus De uma maneira Impressionante Eu falava Vi a pessoa Assim eu falava A vida dela Na hora Tem uma cuba Ali para você Trás da sua porta A pessoa ia lá E tinha Eu não entendo Por que que eu caí Eu não entendo Por que que eu me afastei De Deus E eu então Comecei a orar O Espírito O Espírito Santo Perguntou para ela Assim Como é que era Sua vida De leitura Da Bíblia Eu subia no monte Quase que morava No monte Eu já fiquei 24 horas Sem dormir Orando no monte E aí O Senhor Jejuava Assim Três dias direto Era mato Para mim Eu falei Tá Eu falei Bom Esse Senhor É espiritual demais Aí eu perguntei Para ele O Espírito Santo Pergunta para ele Como que era A leitura Da Bíblia Eu perguntei Como é que é a leitura Da sua Bíblia Como é que você meditava Na palavra Como é que você fazia A leitura da Bíblia Leitura da Bíblia Não Não lê a Bíblia Não Não meditava Mas quantas vezes Você já leu a Bíblia toda E vê alguns capítulos Só E vê alguns versículos Capítulos Dos Evangelhos Só Se você não estivesse Alimentando Na palavra É essa água Cristalina Que vai passando E vai nos limpando Eu vou ler Só alguns versículos Segundo Timóteo 2.15 Paulo diz Procura apresentar-te a Deus Como obreiro aprovado E que maneja bem A palavra da verdade Não tem como manejar Se eu não leio Se eu não tenho intimidade Com ela Primeiro Timóteo 1.18 Para a gente Para podermos Encerrar Diz assim 1.18 1.18 Esta instrução Te dou Meu filho Timóteo Porque segundo As profecias Que houve Acerca de ti Por elas Combatas O bom combate Conservando a fé E a boa consciência A qual alguns Havido rejeitado Vieram a naufragar Na fé Combatas O bom combate Andar em fé É combater O bom combate A luta É o bom combate Da fé Porque você já vai Com a certeza De que vai vencer Amém Ela não vem De Deus Deus não prova Ninguém Tiago diz Cada um Deus não tenta Ninguém Tiago Prova não Deus não tenta A nossa tentação Que para nós Se torna uma prova Concorda Quando você está Sendo tentado Por circunstâncias Por situações Não só tentado Para pecar Mas tentado Também Pelas circunstâncias Muitas vezes Somos tentados Pela falta Muitas vezes Somos tentados Porque queremos algo E não estamos conseguindo Tiago vai dizer Que isso é uma condição Dos nossos desejos Que isso vem Não de Deus Mas vem do diabo Que está nos tentando Nos levar Para o mau combate Para o naufrágio Da fé Deus Quer nos levar Para o bom combate Da fé Nos ensinar Com isso Conforme Mateus 6,30 Vai dizer Que nós estamos Muito preocupados Com as coisas Com as roupas Preocupados Com o que vamos comer Com o que vamos vestir E Deus fala assim Olha Jesus falou assim Quem preocupa com isso É quem não tem Deus Quem é gentil Quem não crê em Deus Porque Deus Sustenta os passarinhos Deus veste as flores Do campo E você Homem e mulher De pequena fé A fé cresce A sua fé vai crescer À medida que Como o rio Isso é retroalimentado O tempo inteiro Fé vem pelo ouvir Fé permanece E cresce pela prática A fé é alimentada Pela palavra Pela oração Pela oração Pela oração Pela oração Pela oração Não para A água Vai vindo E se parar Vai acontecer O que nós falamos Da lagoa Vai começar A subir mal Por um certo tempo Vai continuar vivo Até que o oxigênio Acabe Os peixes vão morrer A água vai apodrecer Vai vir um sol Aquela água vai secar E quando você ver Virou terra seca Virou terra seca É difícil pegar fogo É difícil se mover É difícil crer É difícil andar em fé E temos testemunhos Tão lindos de fé Imagina se eu não estivesse Aprendendo A cada vez eu aprendo Quando eu olho Pro Eu sou o Renato Oi? É Manuel? Renato É o Miguel? Não, Miguel Quando eu olho Como o Miguel Minha fé vai crescendo Minha fé vai se alimentar Porque eu sei Eu sei o peso que foi Dizer que aquele menino Ia correr aqui Quando ele estava lá no hospital Para nascer de seis meses Eu não fui ver ele lá Muitos foram E depois que eu vi as fotos Eu me deu até uma mesa Eu sei o que eu orei Porque eu falei Deus Eu nunca mais vou abrir minha boca Se o Senhor não cumpriu Porque eu não disse de mim mesmo Porque eu jamais teria coragem De dizer que aquela criança ia correr aqui Quando eu vejo ele correndo aqui Quando eu vejo ele estendendo a mão Ele rindo pra mim Eu falo A fé funciona A palavra funciona Verdadeiramente Ele levou sobre si O que você está precisando? Quando Os discípulos pediram a Jesus Para que Fizesse a fé deles crescer Eles tinham de algumas situações Uma delas Quando eles estiveram No monte da transfiguração Jesus desce com eles E aí Vem um homem e fala Senhor Ele trouxe esse meu menino aqui Ele é endemoniado Ele é lunático Ele é possesso de demônio O demônio pega ele Quer matar ele no fogo Na água Quer fazer ele pular Quer fazer ele suicidar E já tentou matar ele De diversas formas Ele já se queimou Ele já tentou pegar a faca E enfiar nele Seus discípulos não puderam fazer nada E Jesus falou Senhor Geração incrível Com uma palavra só Aquele demônio saiu E os discípulos perguntaram Jesus Por que nós não podemos fazer isso? O que Jesus estava mostrando Para eles É que faltava para eles Primeira coisa Acreditar De que a palavra de Deus Era verdade A segunda coisa Que faltava para eles É uma vivência De exercícios espirituais Faltava eles Meditarem na palavra Faltava eles Jejuarem Faltava eles Terem uma vida De oração A gente pensa Que existe caça De demônio Que só sai com jejum De oração Não é isso Que Jesus estava dizendo O que Jesus estava dizendo É que existem Demônios Que são tão poderosos Que só vai sair Se você estiver pronto E vivendo isso Como uma prática Ah tem um endemoniado Ele diz que ele é poderoso Então vamos jejuar Não Você já tem que estar Vivendo isso na sua vida Verdade E ele tem que sair Nós vamos orar agora E vamos praticar um pouco de fé Enquanto cantarmos Crições maravilhosas Que como o Espírito Se movia aqui Neste lugar Aleluia Os anjos Viam, subiam Descendo E tocando Era palpável Mas Uma coisa que ele me mostrou Nossa Renato Eu dificilmente tenho visão As minhas visões São muito turvas Eu fiquei olhando O que é isso De repente Eu estava de olho fechado E olhando aqui pra frente Era como se fosse Um túnel grande E na cor da parede Assim Aquele túnel Amarelo Aquele O senhor falou assim Disse pra ele Que é pra ampliar a visão É pra ver de binóculo O que eu vou fazer aqui A única visão Que eu tive Meio turva Era de alguém Abrindo portas Grandes Que o povo Foi entrar E guardar os carros E se eu via Que o senhor E a pessoa abriu Não pode entrar Com o carro aqui Abrir como se fosse Um portão grande De garagem Isso funciona Pra ampliar a visão E aí A terceira coisa Foi uma sensação De pessoas Que estão carregando peso Tá pesado Tá um peso Tá uma dor nos ombros Tá como que Uma canga posta Quem tá assim? Quem é? Quem é esse canga? Canga é aquilo Que se põe Isaac Já viu dois bois De um lado e do outro Assim pra ele puxar Aquela madeira Lá Com o carro de boi Aquilo é canga Entendeu? Aquela sensação Aquela Se eu estivesse carregando Um peso Sufocado Quem é? Você e quem mais? Preciso orar por vocês Pra gente encerrar Então vem cá Então meu irmão Se é só você Vem cá Se tem alguém mais Você tá constrangido Não Não quero constrangê-lo Vem O Espírito Santo Quer operar E depois a gente vai Encerrar o fundo Quem precisar ir embora Pode ir embora E aí eu quero orar Por você Que tá com alguma dor Que tá sentindo Algum problema De enfermidade Orar por você Vou passar pro pastor Não sei Como ele vai fazer Você que veio aqui E que quer hoje Andar por fé Que quer hoje Que não ainda entregou A sua vida a Cristo E quer fazer Esse convite hoje Então vamos orar Como é que é o nome Da minha irmã? Vilma Estende suas mãos